A conferência correu bem, graças aos patrocinadores, aos oradores, aos moderadores, à equipa que soube a votar, mas acima de tudo a audiência, a audiência que mais uma vez se aproximou dos 330 participantes e que souberam manter a conferência viva com a sua presença até ao fim. É sempre um desafio muito grande, mas acho que temos conseguido superar esse desafio. O desafio de 100% renovável em 2040, como eu disse ali dentro, é um desafio muito atingível. Não é uma barra, uma fasquia que esteja muito alta e se nós olharmos que tínhamos um pouco menos de 30% no ano 2000, se queremos ter 60% em 2020 e depois 80% em 2030, é uma evolução natural. Mas o povo costuma dizer, no esfolar do coelho, o rabo é o pior, portanto, o fim é o mais difícil. Como é que nós nos estamos a preparar? Há vários níveis de preparação. O primeiro é a vontade e uma apetência por parte dos promotores, ou seja, dos seus acionistas nesse desafio. estão... Depois há um desafio da parte técnica, em que todos os envolvidos, além dos promotores, envolvem os operadores de rede, a rede de distribuição, a EDP de distribuição e a rede de transporte com a REN. Estamos em sintonia, temos trabalhado conjunto e parece-nos que é perfeitamente possível ultrapassar esse obstáculo, porque não há uma coisa para fazer amanhã, é para ir fazendo aos poucos e poucos. O que é que começam a surgir os obstáculos? Aparecem os dois obstáculos a dois níveis também. O primeiro nível é a questão do licenciamento. Nós precisávamos que o licenciamento fosse mais objetivo e mais célebre, coisa que ainda não se conseguiu fazer, mas não perdemos a esperança de o fazer. E, finalmente, o último é encontrar uma forma justa e equilibrada de retribuir essa eletricidade produzida. Ainda não está claro por parte do governo como é que se há de fazer. Nós temos ideias muito claras, porque sabemos o que é que a Comissão Europeia autoriza e o que é que os outros países têm feito neste sentido. É uma coisa nova, é um sistema novo para Portugal, para ele já tem alguma experiência e nós temos que encontrar uma forma de remuneração equitativa e correta que traga também benefícios para o consumidor, porque nós não podemos esquecer que o utilizador da eletricidade é sempre um utilizador, seja um utilizador privado, doméstico, quer seja industrial, quer sejam serviços públicos. São sempre o utilizador. E o que o utilizador está interessado é ter uma eletricidade fiável e ao mais baixo custo possível. E o que nós estamos interessados em fornecer é uma eletricidade fiável e que tenha um custo o mais baixo possível, mas que retribua os investimentos e os riscos que são corretos.